Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, nós vamos chamar de transport. E assim, nós vamos chamar de corte grise para arrumar as coisas. Para não se abencar as fontes. A fonte. A fonte de velho. A fonte de sangra. Onde ele vai, o povo irá. Onde ele vai, o povo irá. O povo irá. Ele vai não entrar. Ele vai ficar. Ele pode. Ele vai ficar. Onde ele vai, o povo irá. A verdadeira que ele não iria, não iria para alguém, iria para alguém. Então, a medida que o transporte, nós temos que fazer o transporte. Quem tem o transporte em como? Seu gancho, seu masque. Nós somos todos os homens. Obrigado, Abdullahi. Eu estou contente com a convidado pela convidada. Foi muito bom. Eu vou te agradecer e agradecer a todos os staff. E todos os que estão aqui. Então, eu vou te agradecer e agradecer a Mme. Therese. Mme. Therese. Direi, Dr. Abdullahi, vamos agora para o soloi, apoi ou assistente psico-social. A psico-assistente psico-social. Como você conhece como ela, ela foi criada e agradecer a todos os ministérios. Therese Fahidiouf, Diretriz-Générale de Agences Cases de Toupetis. Nós temos muito tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos muito focas. Nós temos muito adolescente. Você espera o tempo de ter a sua casa. E a um mais grande para o tempo. De Department de Toupetis. Essa é a umaiba nossa falta de direções. Nós dos Sénégalais, nós dos Sétanos, nos bairros e todos os diasporas. Eu quero vocês. Jerejief, Mme o Diretor, eu vou te dizer aqui. Antes de começarmos, o ponto de coronavírus, não há desas. Porque, na vida, o coronavírus disse que 485 mil pessoas estão no mundo. Os que os quethus são de 15 mil anos, dizem que o país tem 20 mil anos. E hoje nós estamos em 22 mil. A gente tem que saber que o país tem mais que não é mais que não é mais que não é mais que não. Como a Espanha, Itália e França. Mas o que você quer dizer é o New York, a parte de New York. Por que a gente tolida? Porque o vírus foi ao 1º de março. O primeiro mês. Nesse caso, o final do Cacu Bucuma é o primeiro março. Nos cas do Cacu Bucuma é o 2 março. A qual a sua a manifestação que o mundo também é auditoria. Mas hoje, se alimentasse na vida, ele retratou por sua mãe. E isso está acessando-se que nós temos o Senhor Deus, que é hoje-feirá-la. Isso significa que o Ascanuila, porque ela consiga uma família da casa do articular a vontade. Mas eles precisam serão osso. A senhora doctores sanitários, não deixaram a gente. O que eles precisam serão os consiga que eles precisam fazer. Mas se você viu que o nome é que ele não recebeu isso. Mas se você viu que ele não recebeu isso. Ele não recebeu o trabalho. Ele não recebeu isso. Porque ele não recebeu isso. Ele não recebeu 1 milha de milhões para o confluxo. E ainda não recebeu isso. Então, antes de tudo isso, o que você consegue fazer isso, você pode fazer isso. Antes de começar a conversar, nós vamos fazer um cobre-feu. Por que também, nós vamos nos ensinar diretamente ao jornalista, sobre o trabalho que eles fizeram. Até o cobre-feu, porque o trabalho não tem mais nada. O Ministério da Intérêts tinha falado sobre o Patron de Preciso. Mamoud Ibrekan, você está aqui? Eu estou aqui. Mamoud Ibrekan, você sabe que é o Patron de Preciso. Isso é uma regulação sobre o trabalho que eles fizeram. Por quê? Para que eles possam continuar a trabalhando. Quando eles falam sobre o cobre-feu, eles falam sobre o trabalho. Porque eles ficam em casa. 17 anos, eles falam sobre o trabalho. Eles não conseguem ouvir sua casa. Tanto que eles não conseguem, eles falam sobre o trabalho. Então, o Ministério da Intérêts da União Europeia e a Espanha. Mamoud Ibrekan, por que você faz jornalista para continuar a trabalhando? O Ministério da Intérêts da União Europeia e a Espanha. Porque as jornalistas, nós temos também de técnicos, nós temos de chauffeiros. Nós temos de outras pessoas. que ao alcance das demas, nós devemos estudar os documentos. Eu participeio aqui. E disse que o Ministério rappelle que o Ministério an Deus está planejando a d finalidade. D primeira vez o ministério da União Europeia, foi até mais também oportunidade de chegar no elo stand-up. E da fundação de 없이,, em tickets limites dos o serviço. Como os ministérios estão serolling durante. para a fronteiras pre Nixon Da E Cristiano, O M thumbsão Facebook. Tempo para o fluxo de recommendation. Para não declarar os salários que você conhece que eles usam a autorização? Exatamente. Isso é tudo. Então, todos os que você conhece as empresas, se eu falar com você, eu fiz um vídeo para me comunicar quando você conhece o TASKATOCHEBARI. É uma empresa que você conhece. Para isso, ninguém precisa de autorização de circulação e a conta de lundi noite, nós podemos dar um formulário para que você conhece. Então, essa é a autorização, isso nos permite de circular sobre o todo o território nacional. Eu posso fazer isso daqui até o final, e isso é valido durante toda a período de couver-feu. Porque a couver-feu, ele vai para o momento de maneira provisória, mas ninguém sabe que ele vai prorogê-la. Então, essa é a sua disposição. Então, essa é a sua disposição. Eu vou fazer isso para o Ministério do Ministério. Ok. E quando nós levamos, nós levamos, nós levamos, nós levamos, a sua habilitação, ele vai continuar, além das cartas de presse, masão que você conhece, agora? Sim. Essa é a autorização especial. Ele vai para as cartas de presse. Porque as cartas de presse, como eu disse, o Ministério do Ministério do Ministério, nós podemos verificar a autenticidade das cartas de presse. Porque não são cartas de presse, que são delivadas por... A Comissão Nacional. ... Agora, eu quero dizer, isso é o que eu falo agora. Desde amanhã, desde amanhã, nós vamos começar a deposar, para retirar aqui, aqui, os formulários, para as autoridades. porque as autoridades, não é autoridade provisória, é uma autoridade permanente. E, como eu disse, isso me dizia, isso é o todo. Ele é uma infância vulnerável. Como você viveu? E o que você viveu? E o que você viveu? Isso é o que você viveu? Eu sou eu, eu sou você, eu mesmo que você viveu e liga, eu sei, eu tenho que estar aqui. Eu penso para que estou aqui no Biscuits. Aqui na nossa fã. É BEEN Tachauwail, eu mando Tachauwail. eu tenho que saber se raccate com a região de Porta e Colta e temos 5-feira que nos fronteiras, então eu tenho que vergonha, e sim, Obrigado. 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 Como se prepara para o atingir? Eu acho que há algo que se preocupa. Quando a gente responde, quando a gente se levanta, ninguém se levanta, se levanta, se levanta. Eu acho que o estado de segurança, o couvre-feu, A primeira coisa que nós fizemos aqui, foi um curféu sanitário. A primeira curféu foi em 1988. E quando a situado a situação, a situação não era uma situação. A situação que não era uma situação. A situação que não era uma situação. A situação que não era uma epidemia. A gente não pode responder e não saber como reagirá. A gente não pode responder. A gente não pode responder. Então, como eu disse, o Sénégal deveria ir à l'encontre sobre o plano mundial. Porque no plano mundial, a gente não pode responder duas pessoas. A gente não pode responder a gente, não pode responder a gente. A gente não pode aprender, a gente aprender com a nossa cultura. A gente não pode perceber a gente que tem a realidade. A gente não pode falar sobre a Europa. Então, essa é a configuração. Então, isso é só, apenas um caso, deve ser que uma família, quem quer saber que a fome, vai ficar em casa. E quando ela vai ficar em casa, ela tem uma forma de minera, mas também tem uma forma de sévêa. Agora, como você disse, Por que a gente tem uma forma sévérida e não tem uma forma sévérida aqui no Sénégal? Não sabemos. Mas a gente tem uma forma sévérida porque, como eu disse, o nosso sistema de saúde é atendido. Então, como o nosso sistema de saúde é atendido, precisamos de prevenção. Agora, as pessoas que estão em casa, precisamos saber o que deve ser em casa. O que deve ser em casa? Primeiro, o trabalho. Primeiro, antes de sair de casa, o que deve ser em casa, deve ser risco. Então, o que deve ser em casa, deve ser em casa, deve ser em casa. Mas, o que deve ser em casa, deve ser em casa. O que deve ser em casa, deve ser em casa. Mas, o que deve ser em casa, deve ser em casa. O que deve ser em casa. Porque, como eu sei a realidade, aqui, talvez, em França, se eu dar um exemplo de França. Mas, o que deve ser em casa, deve ser em casa. Tanto que deve ser em casa. O que deve ser em casa. O que deve ser em casa, deve ser em casa. O que deve ser em casa. Mas, como nós temos, não temos essa possibilidade. Então, podemos adaptar a nossa cultura, a nossa situação. Mas, podemos adaptar a nossa cultura. Porque podemos adaptar a nossa cultura. Então, podemos adaptar a nossa cultura e que deve ser em casa. Eles são mais vulneráveis. Sim, porque se morrer à minha casa, eles podem ser capazes de fazer isso. Então, as crianças, eles podem ser capazes de fazer isso. Agora, nós estamos fazendo um sistema de curva-feira. Quando eles estão fazendo isso, eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. para que eles possam proteger as pessoas que possam nos atribuir. Então, agora, vamos lá, vamos lá depois, não se preocupa, vamos ter um acompanhamento social. Então, talvez seja o que temos... Então, você sabe que são 5 milhares, que eles possam nos atribuir... Agora, ninguém deve ser que eu vou ir para que minha mãe não estava vivendo. Se isso não se tornou, nós vamos lá agora, Nós estamos em casa com a direção do ministério da direção social da direção social. Nós estamos empréstimos sobre uma estratégia de valorizar o que o dinheiro que você precisa de valor. O dinheiro que você precisa de valorizar, para poderámos fazer isso. Para poderámos falar sobre o dinheiro que você precisa de valorizar. Você precisa de valorizar o dinheiro que você precisa de valorizar. Hoje, quando ela tiver, ela tem sua mãe. Quando ela tiver sua mãe, ela tem um problema. Quando ela tiver sua mãe, ela tem uma stigmatização. Então, quando ela tiver sua mãe, ela tem um sistema de saúde frágil, se não fornecer a sua mãe, ela tem um sistema de saúde frágil. Se não fornecer a sua mãe, ela tem um sistema de saúde frágil. Isso é isso. Então, quando ela tiver sua mãe, ela tem uma imensurização. Se você fornecer 50 miliais de CODEF para escolher a saúde, ela tem uma imensurização que é uma imensurização sem. Mas se você fornecer 50 miliais de CODEF, ele tem uma imensurização. Então, para mim, eu falo sobre isso, nós somos todos os homens. Quando eles falam sobre isso, eles falam sobre isso. Porque eu vou dar um exemplo. Quem saiu do Itali, vai para o Sénégal. Se você não conhecia o Sénégal, você não vai para o Sénégal. Você vai para o Itali. Se eu ir para o Sénégal, você vai para o Expo, ou você vai para o Sénégal. Então, talvez, você tenha falado isso. Porque muitas pessoas estavam fazendo o Sénégal. Como faz, você percebeu o Sénégal porque psicologicamente, vamos falar sobre a participação, pois os homens, que são homens, eles estavam indo para o Sénégal. Então, isso é que nós vamos vir aqui. Mas quando eles viram, eles vão vir aqui. Para eles, para eles, e para eles. Nós temos uma quantidade de quarentena. A quantidade de quarentena é que quando eles viram, eles vão vir aqui. Quando eles viram, eles vão vir aqui para eles. Eles vão vir aqui e respeitar isso. Agora eles vão vir aqui e a a ação. Nós vamos trabalhar com a Direction Générale Socialista. Quando eles vão vir aqui, eles vão vir aqui em quarentena. Eles vão vir aqui para a situação de ficar em quarentena. Nós temos coisas que eu posso fazer. Mas quando eles viram para a situação de ficar em quarentena, eles vão vir aqui para a casa. Quem sabe que isso possa fazer, que você deve sair da sua mulher. Você precisa tomar sua responsabilidade individuale porque isso é responsabilidade individuale. Você precisa tomar sua responsabilidade. Você precisa fazer auto-isolement. Você precisa fazer isso para proteger sua mulher. Isso é isso. Dr. Aboussi, coordenador da Cellule Socios Sociais do Ministério da Santé e de L'Action Sociale. Muito importante, como eu falei. Adia, Thérèse Faye Diouf, disse que você falou sobre o Diangat, que você falou sobre o Diangat. Além do que você conhece, o Diangat é a sua estrutura familiar, que é o Diangat. Marseille, nós conhecemos Marseille. Marseille, nós conhecemos Marseille. Nós conhecemos Marseille, porque nós conhecemos Marseille. Nós conhecemos Marseille e não conhecemos Marseille. Porque Marseille, ela é conhecida. Mas, além disso, você conhece como ela é conhecida. Se você conhece, nós conhecemos Marseille. Porque Marseille, se conhece Marseille e conhecemos Marseille. É verdade que os ensinantes, eles conhecem a preso os braços. Os ministérios estão colocando o Diangat en ligne. Mas, se você conhece Marseille e o Diangat. Se você conhece Marseille e o Diangat. Se você conhece Marseille. Se você conhece Marseille e o Diangat. Você conhece Marseille e o Diangat. E isso é conhece Marseille. E isso continua o que eu falei. Quem conhece Marseille e o Diangat é adaptar. Mas também o governamento, o setorismo e todos os partidos podem projetá-se para uma perspectiva. E o que você disse à Amsola, é que eu falo sobre isso, eu falo sobre isso. A Fondação Qatar, que foi o presidente, enviou todos os partenários, para que a gente trabalha, pense até agora em uma inovação, que devemos integrar no sistema educativo, no nível mundial, para poder integrar as coisas que você conhece. Então, isso se reúne com o que você disse agora. A gente conhece, para que os aprendizados à distância, certes, na parte da profissão, ou na parte da profissão, que devemos desenvolver. Mas eu acho que, mesmo que não há problemas, ou não há problemas, não há problemas, não há problemas, não há problemas. a gente trabalha com a tecnologia, não há problemas, mas que você pode fazer a sua casa, não há problemas. Então, eu acho que a gente tem um desafio, certes, tem um desafio, mas, se tem um desafio, tem práticas adaptadas à seu nível de inteligência. Certes, a inteligência artificial também tem effets negativos, porque isso também devemos acessá-lo. Mas eu acho que não tem que arrangar os estados, porque devemos nos integrarmos para que a gente se regula. E como você pode fazer isso, eu quero agradecer o Ministro da Educação. Porque o sistema não era antes de fazer isso, eles não poderiam ter retards na minha vida. Mas, felizmente, o dispositivo existia no nível da semana. Agora, o que você conhece, é que o sistema educativo tem uma preocupação, como está hoje, mas também tem uma preocupação. Também vocês, em seus negócios, são adaptados ao trabalho da televisão para não perder tempo, para fazer seus trabalhos, para não perder tempo, para não perder tempo. Então, eu acho que é uma abordagem global que devemos desenvolver. E que nós sabemos que hoje, estamos à l'heure da tecnologia. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Agora, nos Estados Unidos, não podemos fazer esse nível de desenvolvimento. Porque isso também devemos fazer isso. como o Brasil, os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, ou os Estados Unidos, o que nós podemos fazer isso. Nós nos Senegais, para melhorar isso, devemos fazer isso. Porque se lembrar que, no sistema educativo sénégalista, certes, nós podemos fazer isso. para para também, não podemos fazer isso. Para fazer isso. Ou podemos 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 fazer isso. Mas, mesmo momento, há os filhos que estão nas ruas. es que estão novas. e não temos esse dispositivo. E agora, eu vou fazer aqui. Outro de mindset de mim. A qualquer um país que está chegando em casa. É o Diarer, por exemplo. Eu estou com o desculpaço. Como é um fato? Por exemplo, Nós temos a coragem, temos a TV. Não temos a TV, porque se não tem o coragem, eu penso que a menos que você tenha o solero para que você tenha a TV. É isso que eu acho que, vamos pensar em que temos que fazer a disparidade. Para poder apoiar o sistema educativo. E quando a ouvido o Presidente de Maksal, desde o início, a gente percebe que estamos na hora do número. E tem que se desenvolver o número de número, e fazer um outil de trabalho em todos os sectores. Porque não é só isso, não é só. Se a gente falar sobre isso, eu insisti em falar sobre o que você sabe como é a família. Hoje, é o momento ou jamais que a gente pode desenvolver a solidariedade. Se eu digo solidariedade, eu falo agora, por exemplo, a stigmatização, mas também a solidariedade à l'échelar familiales, à l'échelar locales. Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo em momentos de stress ou de psicose. Hoje, o Sénégal, é isso. Então, vamos lá. Dr Anani Poulard? Certamente. Ah, bom. Anani Poulard. Então... Você vai fazer o apel de Rahas Lohro em 30 segundos, hein? Ah, claro. Isso é uma gajura. Sim, sim. Eu sei que quando você fala, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Entende-se. Então, eu falei sobre isso. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. E vai falar sobre isso. Isso é importante, mas a uma estoura. Tudo isso. Mas também de respeito peloills do presidente Makica é um Connectão. Então, o governo ficou muito forte e não conseguiu fazer isso para dizer que não é o nosso trabalho. Muito obrigado. Foi uma campanha. Eu entendi o presidente e o governo. Eu estou aqui. Therese, eu falei para você, mas eu lhe disse. Porque eu lhe disse. Eu lhe disse. Eu lhe disse. Eu lhe disse. Então, isso é muito delicioso. Docteure. Eu deixo você ver com o cardo. Nós estamos vivendo muito tempo. 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 Eu vou te agradecer hoje. Eu falo hoje, há um pouco de tempo. Isso é ninguém pode ver. E, portanto, nós estamos vivendo muito. Nós estamos vivendo muito tempo. Nós falamos. A família é um noyão da sociedade. E, portanto, nós estamos vivendo muito tempo. 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 Nós temos que confinar sua casa. A casa não está, como a gente está 20h, eu pedi-me a minha casa, porque eu tenho que falar com a mãe e a gente que está se sentindo. Quando eles estão se sentindo, eles falam suas filhas e seus filhos sobre os férios. Eles fazem uma informação, A gente tem que se sensibilizar para isso. Porque isso é importante. A criança não se sente que não se sente. Se explicar, minha filha foi me disse que não saia porque há o virus. Então, você sabe que se sensibilizar para a criança, se integrar isso, você pode fazer o início do novo. Obrigado. 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 Obrigado.